Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestido, é um vestido com saia em flanela e a parte superior do vestido em tricoline. Um modelo super clássico, muito bonitinho, muito apropriado para outono e inverno. O molde é fornecido gratuitamente e pode ser encontrado na descrição do vídeo. Aqui embaixo do vídeo existe uma descrição onde vocês poderão encontrar não só o link para o molde gratuito, mas como os demais links para as outras páginas Dona Fada, Facebook e Instagram. Vamos começar então? Vamos ver as peças. Nós vamos cortar a parte das costas quatro vezes, ele é aberto nas costas. Eu estou usando como tecido principal e como forro o mesmo tecido. Tem aqui quatro partes das costas, duas correspondente ao lado direito e duas correspondente ao forro. Parte da frente nós já vamos cortar na dobra do tecido, então cortaremos duas vezes, uma no tecido principal e uma no forro. E a manguinha nós cortaremos duas vezes, estão aqui as duas manguinhas. A golinha eu explico daqui a pouco para vocês. Nós vamos ver primeiro como é que nós vamos cortar a saia. Eu estou passando no molde as medidas para que vocês façam saia franzida. Mas eu tenho flanela suficiente aqui para fazer a saia godê. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui. A maneira de fazer saia godê nós já sabemos porque temos em outros vídeos. Eu vou dar uma dica aqui em relação a quantidade de tecido que a gente tem. Por exemplo, eu tenho aqui um metro de flanela. Eu vou dobrar em quatro. Então eu dobrei uma vez e agora dobro mais uma vez. E vou fazer aquele sistema que nós já conhecemos. Vou achar o raio, dividindo a cintura por 6,24. O resultado eu vou colocando aqui da ponta até para frente e acho a cintura. Depois da cintura para baixo a gente acha a medida do comprimento da saia. Neste meu caso, do tamanho que eu estou fazendo, o raio aqui seria de 11 centímetros. Então esse raio teria que vir até aqui, pelo menos até aqui, tá bom? Aqui e aqui. Aqui então daria os 11 centímetros de raio, para eu fazer a cintura retinha, sem franzido, sem nada. Como eu tenho este tecido nessa quantidade, o que eu vou fazer? Eu em vez de medir aqui o raio, eu vou medir primeiro o comprimento da saia. Então a parte mais curta que eu tenho é esse lado do 1 metro. Vai ter aqui 50, 53 centímetros, porque podem ter cortado um pouco a mais, né? Olha, tem 53. Deste lado, que é o lado mais curto, eu vou colocar o comprimento da saia. Nosso comprimento total pela parte mais curta do tecido. Eu não posso usar este lado, que é o mais comprido, senão depois falta lá, tá bom? Eu preciso de uma saia aqui, já com margem de costura com barra, de 37 centímetros. Então eu vou vir de lá de baixo. Em vez de medir aqui o raio, eu vou vir de lá de baixo, vou ver aonde dá os 37 centímetros. Ele dá bem abaixo da medida que eu tenho do raio da cintura. Mas eu vou marcar esses 37 centímetros aqui. Agora eu vejo qual é o raio que deu aqui nos 37, deu 16 centímetros. Agora então eu vou usar como raio esses 16 centímetros. Isso significa o quê? Que nós vamos ficar com uma cintura bem mais larga do que a cintura da pala. Então nós vamos ter um godê total e ainda vamos franzir um pouco essa cintura. O vestido vai ficar com bastante roda. Essa é a dica que eu dou pra vocês usarem o tecido na quantidade que vocês tiverem, aproveitando pra fazer um franzido na cintura, tá bom? Então nós vamos cortar essa saia usando o novo raio que eu achei aqui, que é de 16 centímetros. Repetindo, no molde vocês encontrarão as informações para os painéis da saia franzido. O godê nós já ensinamos em outros vídeos no canal, eu só dei a dica aqui da gente fazer um aproveitamento do tecido. Então vamos cortar a saia, neste meu caso aqui, godê, com algum franzido na cintura. Vamos ver então como nós vamos fazer essa gola. A primeira coisa, nós vamos riscar a gola e neste caso nós vamos riscar no lado direito do tecido principal. Então nós vamos riscar uma, virar e riscar a outra. A minha sugestão, quando a gente faz gola, é que nós usemos como forro o mesmo tecido do tecido principal. Assim, se você cometer qualquer erro, não tem problema, porque os dois lados estarão iguais, tá bom? Bom, muito bem, o que que nós temos que pensar aqui neste caso? Nós estamos aqui com o lado direito voltado para nós e riscamos a gola. A nossa gola, se nós fôssemos costurar essa gola sem nenhum enfeite, nós iríamos usar a linha que nós desenhamos para costurar, como sempre fazemos. Então o que nós faríamos? Se nós não fôssemos colocar enfeite na gola, nós teríamos riscada lá do lado avesso e costuraríamos, como já mostrei em vários outros vídeos. Neste caso, nós vamos colocar o enfeite. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa, como eu disse, é riscar a gola no lado direito. O segundo pensamento que nós temos que ter é o seguinte, esta gola está do tamanho exato do decote, porque o normal dela seria costurar sobre a linha. Ocorre que eu vou usar uma rendinha. Esta rendinha vai ter este acréscimo na gola, certo? Então se eu colocar esta rendinha exatamente aqui na risca, eu vou ficar com uma gola maior do que eu preciso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa rendinha, vamos passar uma linha de franzir. No caso de rendinhas finas assim, é mais fácil você franzir a mão, viu? Eu passei a linha de franzir para ir mais rápido, mas é mais fácil franzir a mão. Nós vamos passar então a nossa linha de franzir. Vamos começar a fazer o franzido. E aqui o detalhe é o seguinte, você não precisa franzir muito, em especial se for uma rendinha fina desse jeito. Nós vamos dar uma ligeira franzida nessa renda, só para que ela faça a curva sem ter problema. Então depois que nós franzimos a rendinha toda, nós vamos ver aqui o lado direito da rendinha, aqui o lado direito do nosso tecido. Nós vamos virar o direito da renda para o direito do tecido. Nós vamos alinhar aqui o finalzinho da renda na risca. Vamos alinhavar toda ela depois de franzido e depois costurar. Assim o que nós teremos tirado aqui, porque aqui está a risca. Nós vamos passar essa costura mais ou menos aqui, olha, onde nós franzimos. Isso que vai sair aqui é o que será acrescentado da rendinha quando nós virarmos para o lado direito. Então o que é importante a gente ver? Se você for por uma renda muito larga, você precisa diminuir um pouco o tamanho da gola. Acho que deu para entender isso, né? Então repetindo. Pronto, nós vamos pegar a nossa renda já franzida, direito da renda voltado para o direito da gola. Vamos alinhavar aqui tudinho com esta borda de fora da renda, rente a linha que nós fizemos. E depois nós vamos costurar. Uma vez costurada, ela estará dessa maneira. Direito do nosso tecido, está aqui o risco. Vocês vejam, olha, ela não está costurada em cima do risco, e sim para dentro do risco. E agora que nós já costuramos, nós vamos pegar o nosso forro, o direito do forro. Vamos alinhar aqui. Vamos virar. Alfinetar tudo isso e passar uma costura exatamente em cima da costura que nós usamos para segurar essa renda. Vocês podem, inclusive, fazer essa costura com uma linha mais escura, para ficar mais fácil para ver. Então, entendido. Direito do tecido, direito do forro. Rendinha voltada para dentro. Vamos costurar em cima da costura que já fizemos, acompanhando a costura toda. Aqui vai ficar aberto. Depois de costuradinha, virado para o lado direito, ela estará dessa maneira. E aqui uma sugestão, para quem não tem prática. Fazer a curva, esta curva, que é uma curva suave e arredondada, é fácil você fazer no franzido da renda. Na curva, que é 90 graus, já é mais difícil. Você tem que franzir mais para garantir que a renda vai ficar toda certinha. Então, quem não tem prática de fazer isso, a minha sugestão é a seguinte. Você pega o molde da golinha, cuja parte de trás tem o ângulo de 90 graus e arredonda. Você une lá a parte da frente, olha, risca, depois você recorta e você estará, então, com as duas partes, costas e frente redonda, que é bem mais simples para colocar a renda. Feita a gola, nós vamos fazer a manguinha. E a manguinha nós podemos fazer de duas maneiras. Nós podemos, depois de colocada a manga já na pala, fechar tudo bonitinho. Colocar, fazer a barrinha e colocar uma rendinha aqui por baixo da barrinha, aparecendo do lado de fora. Seria isso. Nós dobramos para fazer a barrinha e colocamos a rendinha e já fazemos a barrinha segurando a renda. A outra forma é o contrário. Nós temos aqui dois centímetros para a barra. Nós viramos um, você passa e aferra o primeiro, tá bom? Então, vira o outro para o lado direito. Tudo isso para o lado direito. E vamos colocar a rendinha aqui. Dessa forma. Depois, nós vamos colocar a manga e costurar. Então, se nós formos fazer dessa maneira, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Colocar a rendinha na manga. Se nós formos fazer da maneira oposta, como eu mostrei primeiro, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a manga, fechar, passar a ferro à barrinha e depois colocar a rendinha, tá bom? Então, agora eu vou colocar a gola e a manga na pala. E a forma de colocar a gola e a manga, nós já temos em outros vídeos, cujos links eu deixarei na descrição desse. E depois mostrarei para vocês como colocaremos a saia. Depois de colocada a golinha, colocada a manguinha e fechada a lateral, e a forma de fazer isso, vocês vão encontrar em vídeos aqui na descrição deste vídeo. Então, depois de feito isso, nós estamos aqui com a pala fechadinha e nós fizemos a nossa sainha como mostrado no início do vídeo. Depois de feita, nós fizemos uma carcela, passamos dois fios de franzir para poder franzir e colocar aqui na pala. Eu usei viés para fazer a barrinha porque o viés dá um caimento bacana no godê. Mesmo depois que lá vai ele ficar mais molinho, ele ainda faz meio que o papel de uma crinolina, ele fica bem bonitinho. E vocês vejam que cortando a saia daquela maneira como eu mostrei, ela está bastante mais larga do que a pala. Então, nós vamos franzir esse godê para colocar na pala. Ou seja, nós vamos ter uma saia, além da roda do godê, ainda vamos ter a roda do franzir. Vai ficar uma saia muito bonita. Com o lado direito da nossa pala, o lado direito da nossa saia voltado para a pala, nós vamos começar a colocar a saia da seguinte maneira. nós vamos alinhar a carcela aqui no centro da pala. Alinhamos um lado, alinhamos o outro lado, com o direito da pala voltado para o direito da saia. E agora, nós vamos franzir até que nós obtenhamos a mesma medida que nós temos na pala. Nós vamos franzindo a saia até chegar na medida da pala. Eu estou costurando os dois tecidos juntos, tá bom? Eu vou franzir e costurar. Forro e tecido principal junto. E farei o acabamento aqui depois com viés, como mostrado em outro vídeo, que também estará aqui na descrição do vídeo. Depois de feito isso, é só colocar os botões de enfeite, colocar os botões de fechamento, fazer as casas e o nosso vestidinho estará pronto. Eu vou fazer tudo isso então, para a gente vê-lo finalizado. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri